E o Banco Neon não para, continua surpreendendo clientes através da liberação de limite por investimento no Vira Crédito. É isso mesmo, galera. E o melhor de tudo, que além de liberar a função crédito através do Vira Crédito, esse cliente aqui inscrito em nosso canal também recebeu um aumentaço de limite após o pagamento da primeira fatura desse cartão, tá galera? Então, se você quer saber mais a respeito do que ocorreu com esse cliente, fica comigo até o final desse vídeo, que vou compartilhar todas as informações, inclusive vou mostrar também os prints que o inscrito aqui do canal me mandou, tá? Mas antes, já deixa aí seu like nesse vídeo para fortalecer, se inscreva no canal e ative as notificações se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, cheque especial e muito mais, tá? Lembrando que para fazer isso você não paga nada e ajuda o canal a crescer e trazer cada vez mais novidades para você. Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje, sem enrolação, vou compartilhar com vocês uma liberação da função crédito para uma inscrita aqui do nosso canal através do investimento no Vira Crédito. E quer saber mais? Após ela efetuar o pagamento da primeira fatura, ela já conseguiu o aumento de limite no cartão neon. Então, sem enrolação, deixa aí seu like e vem comigo, tá? Outra coisa que eu quero lembrar para vocês é o nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, tá galera? Se você quer tirar dúvidas a respeito de cartões, contas, empréstimos, então após esse vídeo vai aqui na descrição e clique em nosso link do grupo do WhatsApp para participar e tirar dúvidas a respeito de contas, cartões e muito mais, tá? Lembrando, mais uma vez, que é tudo totalmente grátis para você participar e interagir. Bom, meus amigos, e quem compartilhou com a gente essa informação foi a nossa amiga Tassi Silva, né? Tá aí na tela para vocês a mensagem dela lá no nosso canal, que fala o seguinte Oi gente, eu estou muito feliz com o Banco Leão. Vai ser o meu banco principal. Um mês de uso, investi R$750 no Vira Crédito e ele me deu mais R$750 de limite extra. No total, fiquei com R$1.500 e depois de um mês, pagando a primeira fatura, ele me deu R$1.900 de limite extra. No total de tudo, eu estou com limite de R$3.400. Tá aí galera, então, esse foi o limite aí da nossa amiga Tassi Silva, né? Ela conseguiu R$3.400 em mais ou menos 60 dias aí no Banco Leão. Como ela informou aí na mensagem, ela fez um investimento de R$750 e conseguiu de cara mais R$750 de limite extra, totalizando R$1.500, tá? E o legal de tudo galera, que além de você investir, não vira crédito nenhum, seu dinheiro vai ter rendimento, ok? E é bem interessante. E além do rendimento, né? Obviamente, você ganha 100% do seu investimento em limite de crédito. Top demais, né? E o mais incrível aí, como vocês observam, foi o aumento de limite após ele efetuar o pagamento da primeira fatura. Então, ela recebeu mais R$1.900 de limite extra no cartão de crédito nenhum, totalizando aí um limite de R$3.400, tá? E pra não ficar apenas nessa mensagem, vou compartilhar com vocês os prints que ela me enviou através do e-mail. Então, tá aí na tela pra você. Limite vira crédito, né? Vocês podem ver, pessoal, que ela investiu aí R$750, né? No vira crédito. E é o limite consumido zero, né? Ela não utilizou esse limite no momento. Aí, mas aqui abaixo, né? Já teve um rendimento aí de R$1,44. Não é muita coisa, tá, pessoal? Mas, sem dúvidas, é um ponto positivo, né? Você deixar seu dinheiro parado e ter rendimento e ainda ganhar limite de crédito é bom demais, né? Comenta aqui abaixo. Você já tem a função vira crédito também? Quanto de rendimento você já teve em cima do seu valor aplicado? E aqui nesse próximo print, vocês podem ver, né? Que após ela fazer um investimento de R$750, ela conseguiu o limite de R$2.277, né? Aqui é o limite total dela anterior, tá, galera? E aqui mais abaixo tem o limite total no cartão, né? Que agora é R$3.409,16, tá? Então, esse é o limite total da nossa amiga Tassi Silva. E não para por aí não, tá, galera? Vou mostrar para vocês aqui mais outro print que ela mandou para a gente, tá? Esse aí foi o primeiro limite que ela obteve através do investimento no Vira Crédito lá de R$750, tá, galera? E logo após ela efetuar o pagamento da primeira fatura, aí ela recebeu a notificação do aumento de limite, né? Como vocês podem ver na tela, o limite selecionado é de R$3.409, tá? Esse foi o novo limite da nossa amiga Tassi Silva. Após ela efetuar o pagamento da primeira fatura do cartão de crédito Neon. Então, basicamente aí, foi o limite bem top, né? Praticamente 60 dias de conta de obter esse limitaço aí. Não é para qualquer um, né, galera? Então, parabéns aí, minha amiga Tassi, tá? Muito bom o limite. E continue trabalhando junto a Neon, né? Continue movimentando, fazendo investimentozinho aí. Não precisa ser algo tão alto, né? Tão elevado, mas procure sempre dar prioridade aí para essa conta, porque você pode ser surpreendido também nos próximos meses, né? Lembrando, pessoal, que a Neon também está aumentando o limite de alguns clientes sem notificação. Eu, particularmente, por esses dias, recebi um aumento de limite no cartão de crédito Neon. Vai ficar para o próximo vídeo que eu vou explicar para vocês aí mais detalhes de como foi que isso ocorreu, tá? Lembrando que eu não recebi nenhuma notificação e, quando eu entrei no app, me deparei lá com um aumento de limite no cartão de crédito. Então, se você tem conta no Neon e cartão de crédito, entre lá no app e confira se você obteve aumento de limite sem notificação, tá? E se isso ocorreu, volte aqui e comente qual foi o aumento que você recebeu nesse cartão de crédito. Então, de já, quero agradecer aqui o carinho da nossa amiga Tassi Silva, que compartilhou com a gente os prints aí do seu aumento de limite através do investimento no Vira Crédito, ok? Obrigado, minha amiga Tassi. Deus abençoe você e também sua família. E faça um bom uso do seu limite, ok? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Servira Cartões, corre lá, meus amigos, apoie esse vídeo e participe de forma totalmente gratuita, ok? Lá você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões, fintechs, bancos, empréstimos e muito mais, tá? Então, te espero lá. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho